A Paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A Paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha, 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 maravilha Rogério, hoje é sábado É, Padre, sabadou, coisa boa, hein? É, isso mesmo, sabadou Então, Rogério, tem missa, hein? Gente, nós temos que entender uma coisa Nós precisamos cuidar do nosso espírito, amados De verdade, não é? A gente vai para a academia, a gente faz caminhada A gente cuida do nosso físico e tem que cuidar, tá? E tem que cuidar Por favor, cuida do seu físico, tá? Cuida da sua saúde, não é? Direitinho, tá bom? Faça uma ginástica, faça uma caminhada Não é? Bem bonitinho mesmo, tá bom? Mas vamos combinar uma coisa? Vamos cuidar também do nosso espírito? Assim como o nosso corpo precisa de cuidados, não é? O nosso espírito também precisa Senão a gente deixa o nosso espírito com fome A gente deixa o nosso espírito aí, sabe? Doente Doente Se você não reza Se você não busca a Eucaristia Se você não busca a Palavra de Deus O seu espírito vai ficar doente Não é verdade, Rogério? Com certeza, Padre Se não exercitarmos a nossa fé O nosso espírito, ele vai ficando doente O nosso espírito vai padecendo E aos poucos, nós vamos perdendo a esperança E até mesmo a alegria de viver E a Santa Missa, sem dúvida alguma Ela é um alimento essencial para o nosso espírito E como o senhor disse Assim como cuidamos do nosso corpo físico Nós precisamos cuidar do nosso espiritual também Afinal, somos um todo, né? É, exatamente Assim como a gente cuida do nosso físico Nós também temos que cuidar do nosso espiritual E para isso, Rogério, diz os horários de missa Então, desse final de semana Anota aí na sua agenda Escolhe o melhor horário para você participar E vem rezar com a gente Hoje, sábado, nós temos missa Às 18h na Casa de Maria E às 19h30 Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Do Parque Zabani Amanhã, domingo, Dia do Senhor Nós temos missa na Casa de Maria Às 7h30 da manhã E às 9h30 da manhã Às 18h tem missa na comunidade Santo Expedito Lá no Vila Rica E às 19h30 Novamente na Casa de Maria Então, são vários horários Para você escolher o melhor horário E vir alimentar a sua fé Maravilha, maravilha E nós estamos no mês de outubro Mês também de Nossa Senhora Aparecida Vamos rezar com a Mãezinha Aparecida Ó Incomparável Mãe Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação Dos aflitos e atribulados Nossa Senhora Aparecida Cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós Um olhar favorável Para que sejamos socorridos Por vós Em todas as necessidades Em que nos achamos E de modo particular Hoje Nós te pedimos Mãe querida Mãe amada Esta graça Pede esta graça Para Nossa Senhora Coloca Nas mãos de Nossa Senhora A tua intenção Coloca A tua intenção Para que ela possa levar E apresentar Aquele que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Que é o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Coloca A tua intenção Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Livrai-nos De todo O que possa Ofender-vos E ao vosso Santíssimo Jesus Cristo Nossa Senhora Aparecida Preservai-nos De todos Os perigos Da alma E do corpo Dirija A nossa vida Para o teu Filho Jesus Derrama sobre nós A tua bênção A mãe A tua ternura E o teu amor Nos cobre Com o teu Manto sagrado Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Que maravilha E o Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Dignei-vos A abençoar Esta criatura Água Para quem dela Beber Receba a cura E a libertação De todos os males Do corpo Da alma E do espírito E aonde quer Que essa água For aspergida Bata e retirada Todo o mal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto